É, sei lá, uma loteria isso aí, mas eu realmente acho que vale a pena, porque o nível é muito fraco. Mesmo no final agora, sei lá, 70, 80 jogadores, você ainda viu umas coisas tão fracas, tão ruins, que você fala, pô, então assim, sei lá, vantagem é boa, é aquela coisa, acaba quase sempre sendo frustrante, porque, sei lá, joga 2.800, você joga perfeito, próximo de perfeito, sei lá, sai em trigésimo e ganha muito pouco. Quando é assim, claro que, sei lá, muito pouco comparado com investimento, mas é que a diferença é brutal, né? Se você analisar para o primeiro ou para cair em trigésimo, a diferença é assim, é quase nenhuma, porque nesse final a sorte é enorme, você ganhar uma, duas, três mãos, a diferença, sei lá, entre ser quadragésimo ou ser primeiro é muito pequena, assim. E você estava me falando ali que veio para cá ou para sair milionário ou sair quebrado, é isso mesmo? Você vai jogar? É, vamos jogando enquanto o dinheiro der, né? Se chegar no final e estiver com 500 mil dólares, põe no preto da roleta que vai voltar com um milhão de dólares. Vamos com zero. Chegamos com um problema. Tirando o meio-event, que é óbvio, qual dos sonhos que você está na sua reta agora, até o final, que você vai falar, esse aqui eu queria cravar. Ah, eu vou ganhar o 3 mil dólares, spot limit, Omaha High Low, né? Eu vou jogar o 1.500 agora, mas esse é para crescer, né? A gente tem guarda-sorte porque vale mais, né? Eu vou ganhar o de 3 mil e, sei lá, não sei, eu vou jogar, acho que eu tenho um Texas de 5 mil algum dia desses. E na teoria não tem muito evento bom, não, assim, né? Assim, que eu goste muito. E talvez, dependendo de como estiver, se estiver indo com dinheiro, talvez eu até jogo de 10 mil, que é 2x2x7 single draw, né? Porque já o field é menor e tal. Essas coisas que é mais fácil chegar na mesa final, ganhar um bracelete e tal, eu vou tentando. Mas, vai dependendo, né? Se estiver para frente ou não. Mas, basicamente, eu vou jogar esses High Low, esses 5 mil Texas. Depois, acho que eu vou ficar jogando mais cash aí. e aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.